Lembrar aqui que o árbitro colocou na súmula do jogo Atlético Mineiro e Santos que o Rodrigo Caetano teria desferido golpes e xingado ali a equipe do VAR. Eles estavam tentando invadir a sala do VAR no intervalo do jogo por dois pênaltis, supostos pênaltis não marcados pela arbitragem. O Atlético disse que isso não aconteceu, que é uma mentira, e teve essa troca de farpas em função disso. O que você acha dessa briga pública? O Rodrigo Caetano e o Atlético, eles dizem que não houve tentativa de invasão. Não disse que não xingaram, não disse que não reclamaram, eles se apegaram muito aos chutes na porta e à tentativa de invasão. Enfim, está na súmula, enquanto não exista algo que desminta o documento oficial, a gente tende a acreditar no documento oficial. E ali com alguns detalhes descritos pela equipe da arbitragem, o que levanta algum tipo de suspeita sobre o que aconteceu lá no intervalo do jogo do Mineirão na quarta-feira. Mas aí a gente vê a manifestação do dirigente do Flamengo e a gente vê como é baixo o nível dos dirigentes. Então, se por um acaso o Rodrigo Caetano fez o que a súmula diz que ele fez, ele teve uma atitude baixa. Aí você mostra uma atitude baixa para outro dirigente baixo, ele não se aguenta e ele quer passar vergonha junto. E ele precisa de uma manifestação baixa, como foi a do dirigente do Flamengo. E aí talvez ele sinta que, ah, não, se eu não falar, o meu torcedor vai achar que eu fui fraco. E daí vem travestido daquela ideia de que, não, estamos aqui defendendo o bom andamento das coisas no futebol brasileiro. Mentira, né? Estão agindo em causa própria, né? O interesse desse tweet do dirigente do Flamengo é para que o Galo seja punido. Para quê? Para que o Flamengo leve vantagem. Então, os dirigentes, em geral, eles agem em benefício próprio. O Flamengo... O Flamengo...